Olá! Já que não foi possível chegar ao destino desejado, que era Montevidéu, dar a volta praticamente em todo o país do Uruguai, não fiquei triste por isso, estou feliz porque continuo passeando e vou aproveitar e conhecer outros lugares desse nosso lindo Brasilzão. Então comecei por aqui, Barra do Chuí. Vamos ver se vocês vão gostar do lugar. Ali atrás daquelas pedras ali já é o Uruguai, então estamos bem vizinhos daqui. E olha, olha o terreno, olha aqui onde estou, está vendo? Barra do Amor, aqui a beira-mar, curtindo o momento de descontração junto comigo. Então está aqui. Para quem fica triste se você, eu né, posso estar em tantos outros lugares maravilhosos, não necessariamente tem que ser fora do Brasil. Outra oportunidade eu vou ter com certeza e vou poder ir fazer esse trajeto, dar a volta no Uruguai todo e outros países da América Latina. Então fica aqui, curtindo um pouco da praia, agora vou comer ali um milho verde que está cheiroso para caramba. E está aí. Nunca fique triste se tudo não der certo, nem tudo é como a gente deseja. Deus sabe realmente como faz as coisas. E ele me colocou aqui nesse lugar maravilhoso para curtir momentos especiais e compartilhar com vocês. Então está aí, Mário Ferreira, feliz, simple, the best, na estrada para você. E Deus salve o Brasil. Está ok? E Deus salve o Brasil. E Deus salve o Brasil.